Opa! Ricardo Sander aqui do canal Dicas para Violinistas e hoje estou aqui com o Paulo Junqueira do Menestrel e a Lucila, esposa dele. Nós vamos apresentar para vocês um material sensacional. Se você dá aula de violino, piano, seja que instrumento que você dá aula ou de musicalização, o Paulo tem um material incrível para você conhecer. Então fica até o final que vai ter uma surpresa para quem assistiu até o final esse vídeo aqui. Então vamos lá! Paulo, se apresenta aí para o pessoal quem é o Paulo. Bom, eu fui funcionário bancário a vida inteira, 30 anos. Depois de 30 anos, eu fui um aposentado durante dois anos. Diz que é um som. É, na verdade você se sente assim, ah, não quero fazer nada. Mas esse fazer nada incomoda, isso atrofia você, você não consegue mais manter um diálogo, as palavras somem. E eu verifiquei que eu precisava fazer alguma coisa, me senti útil. E olha só que interessante. A Lucila é professora de piano, já há muitos anos. E trabalhava sempre, tentando na motivação, transformar a aula dela de modo lúdico. Mas fazia isso tudo com um papelão, um joguinho de memória simplesinho, uma letra ruim, né amor? Uma letra ruim. E eu falei assim, bom, quem sabe eu posso colocar isso em uma modalidade mais apresentável. Então eu vou transformar isso daí, essa letra, em uma letra de computador. Eu vou pegar esse papelãozinho, fazer de forma melhor, passar um contate nele para ele ficar mais eficiente. E olha só que espanto. Eu escutei a Lucila levar esse conjuntinho inicial que eu fiz. E uma amiga falou assim, nossa que bonito, onde você comprou? Meu marido que fez. Pô, meu marido que fez. O terceiro desse, eu falei, caramba, tem um mercado aí. Tem um negócio aí. Existe um negócio aí que a gente pode tentar melhorar para diversas pessoas, como eu acho que melhorei para ela. A maneira de dar aula lúdica com um material melhor. E aí surgiu a Menestrel. Lá nos idos de 2002. 2002. 2002. 18 anos, está ficando maior agora. É, chegando na maioridade agora, graças a Deus. E de dentro em poupa, se Deus quiser. Então nós começamos assim. Transformei o que era caligrafia numa coisa de computador. Uma apresentação melhor. Melhorei a forma do material. Ele ficou mais duro, mais permanente, mais durável. E isso suscitou assim, puxa vida, que legal, funciona. Nós testamos e vimos que funciona. Então, daí surgiu a Menestrel com a finalidade de motivar o aluno através de um material mais apresentável. Com qualidade mais durável também. Mais durável. E hoje, é um material incrível aí. E dura muito tempo. Ao longo do tempo nós mudamos o material, melhoramos e ele está bem melhor agora. E a gente tem também, então, a Lucila, que é esposa do Menestrel, professora de piano. Não é, Lucila? Se apresenta para a gente, então, por favor. Muito bem. Olha, eu sou professora de piano, eu posso dizer assim, há pelo menos 30 anos. Sou formada aqui pelo conservatório, já fiz graduação, fiz mestrado, pedagogia do piano, tenho pós-graduação, e em educação musical também. E ao longo desse tempo todo, desses anos todos de trabalho, eu fui tentando ajudar o Paulo, junto com outras pessoas que também tinham necessidade de outros jogos, de outro material para ajudar com o trabalho do ensino musical. Uma coisa que eu senti quando comecei a criar os primeiros joguinhos de cartolina, e feito com pincel atômico, tudo mal feito, mas que esses jogos, de alguma forma, tornavam as aulas mais interessantes. E aí, eu percebi o seguinte, não importa como você vai introduzir o conceito. Os jogos, além de ajudar na introdução do conceito musical que você precisa, eles vêm reforçar esse conhecimento. Então, sempre, eu sempre dei muitos anos, aula individual. Então, no final das minhas aulas, eu sempre tenho um joguinho, e as crianças ficam esperando por esse joguinho, né? Elas ficam, cada dia é um jogo de tempo. Motiva eles, né? É super gostoso nesse sentido. Porque aprender um instrumento não é fácil. Não. É difícil. Estudar ninguém quer. E a teoria musical, se você não tornar ela uma coisa agradável, ela é chata. Exato, sim. Ela é muito chata. E é muito mais fácil aprender quando você está brincando, né? Então, ele vem, e eu sempre digo, às vezes as pessoas, mas qual é o método que você usa? Eu falei, olha, os nossos joguinhos, a gente não tem definido, não, só serve para usar esse método, ou só com esse peda-bogo você vai se dar bem. Não, você introduz o conceito musical da forma que você acha melhor, do método que você tiver. Eles vêm ali para reforçar esse conceito da teoria musical, e aí fica mais interessante, a criança não vai se chatear tanto na aula. Porque uma hora de aula dentro de uma sala fechada, é sessão de convívio. Com uma criança ainda? Com criança, você tem que inventar jogos, e às vezes inventar outros, que você tem que fazer a criança se movimentar dentro da sala. Isso, senão ela fica quieta ali, parada, né? Não tem como. Exatamente. Então, os jogos da menestral vieram para isso, e a gente, não foram só ideias minhas, não. Existem ideias de outros profissionais, que chegaram ao longo desses anos, trouxeram lá as suas ideias, e algumas nós fazemos, e damos os direitos autorais para esses professores. E outros que vão surgindo da necessidade, que nós fomos criando, as pessoas vão pedindo, e aí está aí a menestral. Que legal. Parabéns. Nota 10. Bom, e agora eu vou falar como eu conheci o trabalho do Paulo, né? Eu entrei em 2010, 2011, acho que 2010, na verdade, para dar aula numa escola de música, quando eu decidi que eu ia ser professor de violino. E aí, essa dona da escola falou, olha, aqui eu tenho um armário, tem bastante jogos aqui, né? E aí você pode usar, né? Na época era aula de uma hora, então é como você falou, né? Aula de uma hora, uma criança de 7 anos de idade, você tem que ser artista, né? Não tem como você ficar com um violino ali, né? Então os jogos são muito úteis nessa parte, né? Porque você faz a criança aprender e está brincando. Ela sente vontade de voltar na aula, não só pelo jogo, é claro, que tem a parte do instrumento, né? Mas o jogo é uma coisa que eles chegam pedindo todas as aulas, né? E aí então, eu vi esse jogo, cheguei em casa e falei para a Débora, minha esposa, falei, Débora, você não sabe, eu achei uns jogos. Meu, é sensacional a qualidade das cartas, dura para sempre aquilo lá, não vai acabar mais. Você precisa ver, tem o site, quando a gente for ter o nosso estúdio, nós vamos comprar uns jogos desses daí. E aí, eu entrei no site, eu olhei tudo, né? O Paulo, só que aí eu vim conhecer o Paulo, um ano depois, em 2011, lá num curso Suzuki, o primeiro curso Suzuki do volume 1 que eu fiz, né? Depois da filosofia, em 2011 eu fiz. E aí ele estava lá, quando eu voltei para casa de noite, falei, Débora, você não sabe, achei o cara que faz aqueles jogos. Eu conheci ele, ele mora aqui em Campinas, então nós vamos comprar dele, ele vai amanhã lá e vai levar os jogos. E aí foi a primeira vez que a gente já comprou alguns joguinhos, os dominós, né? O jogo da memória e o dominó, acho que eu comprei dois. O jogo da memória e o dominó, né? Que hoje eu utilizo, sim, sempre, com todos os alunos, nas primeiras aulas, né? Porque a gente tem, os alunos são, a maioria sempre 3, 4, 5, 6 anos de idade. E por mais que as aulas são de 30 minutos, né? Para uma criança de 5, 6 anos de idade é muito tempo, principalmente no começo. Então sempre a gente faz isso, dá aula ali, 5, 10, 15 minutos e a gente brinca no final. E aí conforme vai passando as semanas, esse tempo de brincadeira vai desaparecendo, porque ele vai sentindo mais prazer de ali estar no violino, vai tendo mais tempo para a gente trabalhar no instrumento e tudo mais, né? E aí eu utilizo, hoje já tenho, sei lá, quantos jogos desse daqui do pau lá. Tenho vários dominós. A Débora, então, a Débora já gastou uma grana aí comprando jogos. O quadro, tudo. Quando ela vem aí, quando ela vê os jogos, pronto, ela já compra já uma meia dúzia. Sabe que são loutes, né? É, e aí a gente ficou, nossa, aí a gente já ficava olhando no site, a Débora olhou tudo no site, daí numa próxima vez quando encontramos o pau lá, aí cada vez que a gente vê o pau a gente compra. E até a Débora pediu uma vez, né? A Débora criou, falou uma coisa para mim. Não, você não consegue fazer umas cartas assim, 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 pra mim? Com as notas desse jeito que eu ensino isso e eu tenho feito à mão. E o pau fez essas cartas pra ela, né? Sim, existe também essa situação. O professor vai e pede alguma coisa excepcional, alguma variaçãozinha que ele utiliza com mais, com foco em alguma coisa, didática. E já que é o mesmo material que eu faço nos jogos, não há porquê. A gente fabrica, excepcionalmente para aquele caso, fabrica esse conjuntinho para o professor que pediu isso. Legal. É o caso da Débora. Bacana. E a gente tem lá, ela usa muito esse joguinho, né? Tem a clave de fá, que é a do piloto do piano, né? A clave de fá eu não uso, mas eu uso as notas da clave de sol. E uma coisa muito importante, para quem não conhece, é que o material que o Paulo usa, agora que vai falar para a gente quais são os materiais aí, né? O material sempre de uma qualidade, assim, indescritível, né? Eu tenho os jogos, então, desde 2011, esses joguinhos do Dominó, jogo da memória, né? Que você vai poder conferir aí no site do Menestrel. E a gente tem até hoje. Então, você imagina nove anos, dez anos, esses jogos. E tá lá, bonitinho ainda a cartinha, tudo funcionando. Não amassa, porque ele não dobra, não quebra, não apaga. Como que é, Paulo? Qual o material que você... Se você pode falar aí, né? Não sei. Posso falar. É o seguinte, Ricardo. No início, nós começamos com a cartolina velha de guerra, impressa em impressora normal, papel cartão, um pouco mais duro, e plastificado. Mas, com o passar do tempo, o... Ele vai soltando. Ele vai descolando as pontinhas. E a pontinha pode entortar. Mas, eu sempre tô preocupado em que existe uma possibilidade de melhorar qualquer produto. Então, eu tô lá, tento, e descobri que eu poderia fazer e utilizar um produto chamado PVC, desde que eu conseguisse uma impressão boa nele. E nós conseguimos um fornecedor e um método que utiliza isso. Então, os nossos joguinhos todos, desses, Dominovas, Memória, jogo de brincando com a soma, jogo flashcards, todos eles são feitos em PVC e impresso. Então, ele tem uma proteção especial, em que ele, mesmo você arrastando na mesa, ele não desgrasta. E se ele sujar um pouquinho, você pode lavar. Faça um parinho. Faça um parinho e lava. Ele é durável. E eu prefiro que seja assim, que lembre de mim desse jeito. Olha, aquele joguinho não foi tão barato, mas foi decisivo, útil e durável. Sim, sem dúvida. Porque, ao longo do tempo, você elimina o custo. É, exatamente. E, pra quem for ver aí, né, você vai olhar, hoje, em média, mais ou menos, os joguinhos aqui custam quanto? Mais ou menos, em média. Ah, esses joguinhos pequenos aí, entre 40 e 50 reais. Entre 40 e 50 reais. Você fala, nossa, mas um dominó a 50 reais? Só que eu tô falando, eu não sei dizer pra você quantas vezes eu já usei, cada dominó daquele, né? E ele está aparentemente novo. Então, ele fica de graça, porque o tempo e quantas vezes você vai usar, não tem. E eu não tô ganhando aqui nada do Paulo pra falar isso daqui, não, hein, gente? A preocupação da Ministral é fazer produto de qualidade. Isso, é. Pra isso, pra durar. É, né? E eu falo pro pessoal, né? Porque eu sei, eu dou aula, eu tenho isso por aí. Então, a gente tem que ter as coisas que vão durar mesmo, pra sempre ali, né? Você paga um pouquinho mais caro, mas tem um produto de qualidade. Um outro produto aqui, que pra quem é professor de violino aí, todo mundo se interessa, né? Eu já indico faz anos já, pro pessoal da internet, é o violino de EVA. Então, o violino de EVA é esse aqui. É o violino que a gente começa, né? Na metodologia que eu trabalho, que eu ensino violino, né? Crianças a partir de 3 anos de idade, a gente começa com esse violino, que é o violino de treinamento. Então, a criança vai treinar postura, posição. E aí tem todo um passo a passo que a gente começa com esse violino. Os pontos positivos, pra mim, é que ele custa um valor bem mais barato do que o violino de verdade, o violino real. E, então, assim, tem muito pai que fala assim, ah, mas eu queria ver se ela vai gostar, se a criança vai, né? Eu falo, ah, não tem problema, você não vai precisar comprar o violino agora. Compre o violino de EVA, você vai pagar bem menos, vai usar durante 6, 8 aulas aí, no mínimo. E aí você vai ver que vai dar certo, aí você vai comprar. E nesse tempo, o pai já vê, né? Você tem uma metodologia que é eficaz, que funciona. E nunca tive nenhuma criança que desistiu depois de dois meses, falando, não, não vou comprar porque ele não vai querer, né? Então, assim, é um custo-benefício pro pai começar, que já tá pagando a mensalidade, a matrícula, e tudo mais. E também, né, que dura, né? A gente tem lá em casa, até hoje, o primeiro violininho do Gui. Então, tá lá. Sem cravelha, que ele arrancou as cravelhas, ele tinha que afinar, né? Então, tá lá. Vem o arquinho e vem o violino, né? Pra vocês aí, que trabalham com... Dando aula de violino. Todo mundo me pergunta sempre, pelo menos umas 5, 6 vezes por mês, alguém pergunta, onde que eu encontro o violino de veado? E eu passo o contato do Paulo aí. Então, tem aqui embaixo, na descrição do vídeo aí, o contato do Paulo. E fica ligado até o final, que tem uma surpresa aí pra quem quiser adquirir os produtos, hein? Bom, então vamos lá. Vou mostrar mais ou menos aqui por cima, depois você vai poder conhecer melhor, né? Então, esse aqui é um material muito bacana do Paulo. Ele vai falar mais aqui dos joguinhos, né? Mas, pra você ver aqui, ó. Vou tentar dar um zoom aí agora na cartinha aí pra você ver, ó. Ela entorta e não marca, né? A qualidade é muito boa mesmo do material. Quais são, mais ou menos, os joguinhos, Paulo? Memória? Memória do quê? Memória de figura musical? Você sabe dizer pra gente... O pessoal pode ver depois, mas só pra gente falar, mais ou menos, um pouquinho dos jogos, né? É, basicamente assim. Na área de memórias, nós temos oito tipos de jogos de memória. Cada um tratando de um nível de aprendizado. E todos eles, como jogo de memória, são pares. São 24 pares, né? 48 cartas. Todas elas desse material, PVC. Bastante durável, bastante elástico. Eu acho que eu tenho umas mais grossas. É, antigamente eram mais grossas. Ah, é? Eu tenho um dos instrumentos musicais. Sim. Eu uso muito. Sim. E essas 48 cartas possibilitam, dão a flexibilidade do professor fazer o seguinte. Como ali tem conceitos variados, se o aluno não estiver ainda tendo aquele conceito referente, aquele par daquela teoria musical que está sendo colocada no jogo de memória, ele retira essas cartas. Ele trabalha com menos quantidade adequando ao nível que o aluno está. Então, ele é bem eclético nesse ponto também, o joguinho de memória. Joguinho de dominó. Então, nós temos oito tipos de joguinho de memória, em níveis variados. Um que eu tenho, só falar, um que eu tenho, que eu uso muito, assim, muito mesmo, até em aulas em grupo que eu dou, né, é o dos instrumentos musicais. Então, ele tem um instrumento musical, são quantos instrumentos que tem lá, Paulo? São 24 instrumentos. 24 instrumentos. E os seus nomes. E os seus nomes. Então, a gente põe de um lado só instrumento, de um lado só nome. Isso. E aí abriu. Ah, piano de calma. Tem que achar o nome piano de calma. Perfeitamente. Então, as crianças gostam, porque é uma competiçãozinha saudável, eles gostam de competir, né, e está aprendendo o nome dos instrumentos. É, outro pilar bastante interessante, no qual se apoia o nosso trabalho, é o seguinte. Na hora que você coloca as crianças para jogarem, eles querem ganhar. É, jogo, né? É, jogo, ele quer ganhar. Ao querer ganhar, ele se esforça. E aí ele aprende. E aprende. E aprende. Porque ele quer acertar. Ele quer acertar, ele quer ser o ganhador. Então, ele aprende muito mais fácil e com muito mais... Sem o peso de ser... Eu estou aprendendo teoria musical. Ele está brincando. Brincando. E isso funciona muito mesmo. Funciona. Bom, em termos de material, a gente trabalha com o PVC, impresso. Que não tem problema de riscar, de apagar, de se danificar. A gente trabalha com EVA, que é um produto bonito, gostoso de pegar, chamativo, bem colorido, durável, barato. Então, nós temos os violinos de EVA. Nós temos produtos, assim como jogos de tapete musical. Tapete musical. Com os instrumentos. Nós temos amarelinhas. A amarelinha eu tenho também. A amarelinha funciona bem também. Sempre que eu não volto às aulas, a gente faz. Amarelinha de notas. Todos eles vistosos, na amarelinha de notas, na amarelinha de ritmo. Todos eles vistosos. E nós temos um outro bastante interessante, bastante visual, que é os magnéticos. A gente trabalha com a situação assim. Ao invés do professor, está traçando toda hora a sua pauta. Está pagando a notinha que ele escreveu. Então, nós temos um conjunto já pronto, em que, de forma magnética, você vai trocando a posição das notas musicais, sem precisar apagar e com um visual muito bonito. Sim. E, dentro do aspecto seguinte, se você mostrar para a criança, é um tipo de aprendizado, e se você entregar para ela fazer, isso aprende muito mais. Aprende. Então, esse fazer é que se apoia nos jogos do magnético. Você entrega a peça, a nota musical, ou algo parecido, você entrega para a criança e ela vai fazer. Você levanta, vai lá e coloca. E isso é um aprendizado fantástico. Ela grava muito melhor. Está provado isso. Isso. Eu tenho o quadro branco também, né? Várias pessoas também já viram lá nos vídeos e aí perguntam. E, assim, por exemplo, fala, ó, Mi, dedo, um, da corda ré. Sim. Vai lá e coloca para mim. Onde é a nota Mi, dedo, um, da corda ré? Sim. Aí ele pega a notinha semibreve, vai lá no quadro e é aqui. E coloca ali. Então, porque a gente já trabalhou aquilo. Então, é assim, é essa brincadeira que eles vão aprendendo muito fácil, né? E de dominó são quantos? Dominó são cinco modelos. Cinco modelos. Perdão. Cinco modelos base. E depois nós temos os dominós especiais que são vinculados a instrumentos. Ah, tá. Separados por naip e da onquestra. Então, nós temos ao todo nove tipos de dominós. Legal. Um que eu tenho, que eu uso muito, assim, eu tenho vários lá. Acho que eu tenho uns três, mais ou menos. Três ou quatro, talvez. Tem de figuras, de figuras rítmicas, né? Isso. Tem de figuras e de leitura de notas. De leitura de notas. E eu tenho duas. Nota na volta, nota no espaço. E nós temos separadamente o clave de sol, um no espaço e um na linha, e clave de fá, um no espaço e um na linha. Aí já são quatro, né? Isso. E aí eu tenho o jogo das figuras musicais, o dominó. Então, ele tem a semibreve, a semínima, a mínima, colcheia, a semicolcheia. As notas principais, né? As principais figuras, né? E aí eles vão aprendendo o nome das figuras. Então, eu brinco com eles assim, não sei se tem essa instrução lá, mas eu brinco assim. Olha, eu vou jogar falando o nome, duas, três vezes, três, quatro dias. Eu falo, agora hoje, só pode jogar se você souber o nome da figura. Perfeitamente. Se você não sabe o nome da figura, você vai ter que passar a vez e aí perde, porque você tem o dominó, acaba, ganha quem chega. Esse dominózinho é tão simples assim, mas ele é didaticamente importante porque força a criança a olhar para a figura e dizer qual é o nome. Se ela não souber, ela não pode jogar. É assim que a gente brinca. Exatamente. E essa aparente brincadeira, simplesinho de você juntar uma peça igual a outra, não pode ser visual. Ela tem que ser dizer qual é o nome. Isso, né? Se não, não há validade para a parte didática do jogo. Exatamente. Então, e esses dois, assim, a ideia que eu dou para quem dá aula é, são jogos que eu utilizo muito sempre no começo do semestre ou com alunos que estão iniciando. Por quê? Geralmente, por mais que as nossas aulas são de 30 minutos, a criança, o aluno, ele não está preparado ainda para uma aula de 30 minutos com o violino aqui. Faz isso, faz aquilo, repete, repete 10 vezes, faz aquilo. Então, a gente faz um tempo da aula e aí no final da aula, no começo, às vezes até metade da aula, a gente vai fazer as brincadeiras com os jogos que eles estão aprendendo diversas coisas para quando chegar lá na leitura. Isso aí já ajudou eles de montão, né? Então, você ameniza, né? Isso, é. A dureza da teoria musical com o joguinho. Exatamente. E é uma coisa que, conforme vão passando as semanas, o tempo do jogo vai diminuindo até o dia que eu não jogo mais e eles acabam nem pedindo. Por quê? Porque agora eles já estão preparados para ter uma aula de 30 minutos com o instrumento, mesmo crianças de 30, 4, 5 anos, né? Então, nós vamos mostrar para você também um produto muito legal. Esse aqui é um pouquinho menor, tem um menorzinho ainda e tem o grandão, que é o que eu tenho lá no estúdio, muita gente vê nos vídeos, nas fotos que eu tiro lá. Na sala de aula, né? É, na sala de aula você pode até escrever, né, Paulo? E o Paulo vai falar um pouquinho aqui sobre usar o quadro, como que ele usa, as ideias e tudo mais. A Lucila, desculpa. Melhor a Lucila falar, porque... É, só um detalhe, então, que eu vou falar para vocês, né? O Paulo, agora, hoje, depois de 18 anos, ele está começando a saber já o que é Mi, Fá, onde que é no pentagrama. Mas quando ele começou a criar tudo isso daqui, né, e por um bom tempo, né, Paulo? Foi. Não sabia nada de música, nada. Não sabia o que era semibrego, não sabia o que era mínima, semínima. Então a Lucila, que tinha as ideias, falou, não, eu preciso disso, faz isso. E o Paulo ia lá e executava. E agora ele está aprendendo, daqui a pouco ele está dando aula já de música. Não, mas eu já evoluí bastante, porque os produtos são boas. É, com certeza. Ok, esse é o quadro musical que nós preparamos para o professor de piano. Você pode colocá-lo na estante do piano, que ele tem um tamanho muito bom e não vai cair. E é levinho. Levinho. Então ele é composto. São 16 semibreves, duas claves, uma clave só, uma clave de fada. São duas mãozinhas, a mão direita e a mão esquerda. O dedãozinho, né? O laço. As pautas, né? A pauta de cima, a pauta de baixo, mão direita e mão esquerda. E a pauta pontilhada, que representa o dó central. Aqui em cima nós temos um teclado e essas pecinhas, que são pecinhas de marcação, para a gente identificar as notas que a gente põe na pauta com o teclado ali em cima. Bom, então, normalmente a gente usa esse quadro muito para introduzir as notas musicais com o aluno. Então, a gente pode fazer muitos exercícios. A gente pode pedir para ele copiar os exercícios que ele está tocando no livrinho. E a gente sempre começa mostrando, falando para ele das duas pautas, que o pianista tem que aprender já as duas claves de uma vez. Aqui é a pauta da mão direita, por isso tem a mãozinha direita ali. E aqui embaixo é a pauta da mão esquerda, diz que tem a mão esquerda ali, certo? Bom, aí nós temos essas notinhas, que todas são magnéticas, e você pode associar. Por exemplo, se aqui é o dó central, nós começamos, por exemplo, com sol, fá, mi, e aqui eu tenho o sol, fá, mi no piano. Então, eu posso fazer diversas brincadeiras com isso, onde ele coloca, ele fala o nome da nota e imediatamente ele põe lá em cima do teclado. E você pode trabalhar isso muitos meses. Eu tenho alunos ainda que, depois de um ano, eles gostam de trabalhar com isso. Eu continuo trabalhando porque ajuda a fixar a nota, onde fica, o nome, e fica uma coisa mais agradável. Eu acho bem melhor do que você dar o exercício para ele fazer em casa, de escrever as notas no caderno, porque muitos não têm tempo. Os alunos não têm mais como fazer os exercícios em casa. Você tem que fazer com eles na sala. Então, aqui você já resolve uma série de problemas. E são aqueles alunos que fazem natação, balé, geras, boxe, minha menina... E pirando. Exato. Então, não dá. Você tem que aproveitar o máximo a aula que você tem ali e trabalhar tudo com eles. Então, é um material incrível, assim. Que material que é esse daqui? É PVC, João? Esse material é um material plástico chamado ABS. Não quebra isso daqui? Não. É um material plástico bem durável. É, porque quando a gente fala de jogos com crianças, a gente já fica, por exemplo, se dominar e falar, meu Deus, não, as criançadas passam no chão e viram e dobram. Não, não tem problema. E aqui também não é diferente. É. Esse é um material feito em impressora 3D. Então, ele tem, além de durabilidade, porque é um plástico resistente, ele tem também a exatidão da impressora 3D. É. Todos iguaizinhos, todos muito bem feitos, com as notinhas daqui. E tem um menorzinho também, que está aí, menor que desse daqui, cabe também na estante. E tem um maior, que você pode, por exemplo, usar em uma aula em grupo. Eu uso bastante, as crianças vão lá, põem notinha. Então, esses são alguns dos produtos que a gente tem no menestrel aí. São mais ou menos quantos itens, João? São 47 produtos, atualmente, que nós estamos até desenvolvendo já algumas ideias para aumentar essa família. Todos eles vinculados a uma praticidade didática, visando a que, através do lúdico, você coloca o aluno motivado a aprender melhor. E tem alguns, acho que tem um, dois ou três, quantos são? Que tem um CDzinho junto. São três produtos em que você tem um som também, para ajudar. Aí ele é distinguir o timbre de cada instrumento, por exemplo. Então, por exemplo, esse daqui, ele tem os sons, né? Aí tem as cartas com as figuras, né? Do leão, cavalo, vaca, isso, né? É, esse daqui chama brincando com o som. Você tem uma imagem em cada uma das cartas. Essa imagem suscita você ter um som para essa cena. Aqui você põe lá para tocar e a criança escuta. Na faixa indicada aqui você tem o som. Ah, tem o número da música aqui na carta. Isso. Você trabalha com a interpretação e pode trabalhar, ao interpretar, colocar a situação assim, olha, isso aqui está mais grave que o outro, não é? Então, você trabalha timbre, altura e intensidade através de cartas e o som correspondente à imagem que ela está vendo. Entendi. E ele é muito útil também. Então, tem esse complemento também. Para quem dá aula de piano também, entra no site, né? Então, se você está vendo esse vídeo aí, tem a descrição, tem o site aqui embaixo aí na descrição. Entra lá para você ver todos esses itens, né? Quem dá aula de piano tem vários aí, com a teclinha do piano, com o nome pintadinha de outra cor, para falar o nome, eu acredito que seja, né? Ele lá também é. Então, assim, vários para piano. Tem as amarelinhas de tatame, assim, que você monta para brincar. Então, é incrível, gente. Eu recomendo, porque eu uso. Eu tenho vários e vários jogos lá no estúdio, né? E a gente tem, como eu disse, jogos já há mais de 10 anos. Então, dura, é um produto bom. Não é de graça. É claro que não é, né? É um trabalho muito bem feito, uma qualidade muito boa. Custa dinheiro, né? Mas é um produto que você vai ter aí para sempre. Recomendo. Então, se você quiser, onde que pode encontrar? Fora, aqui tem o link, né? Embaixo da descrição tem o link da loja online aí que você pode entrar e comprar. Mas presta atenção, assiste até o final e você vai ver. É uma surpresa aí para vocês. Onde que... Como que é o site? Então, nós não temos loja física. É só loja virtual, por onde a gente faz as vendas. Você pode encontrar a Menestrel, os produtos da Menestrel, através do site menestrel.com.br. Lá é uma loja virtual, normal, em que você pode utilizar cartão de crédito, fazer em pagamentos e nós mandamos via correio. Mas tudo isso aí, no andamento de você escolher o seu produto e optar em fazer o pagamento desta ou daquela forma, você já tem as instruções lá e eu recebo aqui internamente uma cópia do que você fez o pedido. Então, logo esteja definida a parte financeira, eu mando pelo correio isso para você. No máximo em dois dias. Esta... Nós não temos loja física, então você só vai nos achar através do site menestrel.com.br. Ou, eventualmente, se eu estiver participando de algum evento em que fui convidado para apresentar os meus produtos pessoalmente. Isso. E quem quiser contatar o Paulo também, ah, eu tenho um evento aqui de música na minha cidade, entre em contato com ele por e-mail e fale, Paulo, eu tenho um evento aqui que acontece todo mês, todo ano, assim, assim, assim. Você não quer vir para cá expor os seus produtos, né? Feira de música, essas coisas, né? Então, entre em contato aí com ele e aí vocês podem combinar alguma coisa para ele levar. Sim, isso é muito útil porque, de repente, há pessoas que querem pegar no produto. Sim, é. Ele só tem a sensação de que o produto é bom visualmente pegando na mão. E, às vezes, a fotografia na internet ou a explicação que está lá não seria suficiente. Então, eu me disponho, de vez em quando, a ir em alguns eventos ou em alguma escola de música para mostrar fisicamente os produtos. Mas, fora isso, só nos acha através do site na loja virtual. Ótimo. E agora, para você que está assistindo esse vídeo aqui até o final, presta atenção que o Paulo liberou um desconto aí de... Então, para você que se interessou, neste mês, até o mês de fevereiro, quando provavelmente esse vídeo está... Vinte e nove agora, porque esse ano tem vinte e nove, né? Ah, vinte e nove, é. É, esse ano é... Até vinte e nove de fevereiro, então, vai estar valendo isso, hein? Tem até mais prazo, vinte e nove de fevereiro. Você pode entrar lá no site, verificar o que você te interessa e... Faz um e-mail para mim. Isso, antes de comprar, vai comprar. É, faz um e-mail para mim. Você escreve para o menestrel, arroba menestrel. Nosso e-mail é menestrel, arroba menestrel.com.br. Está aparecendo aí para você o e-mail. Através desse e-mail, você diga que nos viu através do canal Dicas Para Realistas e você vai ter um desconto de dez por cento. Dez por cento. Dez por cento, tá bom? Muita coisa, né? Mas até vinte e nove de fevereiro, hein? É, de dois mil e vinte. Eu ia saber, né? Esse vídeo vai ficar lá, né? E o pessoal, não, você falou que era até vinte e nove de fevereiro de dois mil e vinte. Vamos deixar bem claro. Então, dez por cento de desconto. Só vai saber disso quem assistiu o vídeo até o final, hein? Prestou atenção até o final. Tá bom? Então, você escreve antes de comprar. Já começa, sim, o e-mail para ele saber. Eu vi o vídeo do Ricardo, Dicas Para Realistas, e queria o desconto aí. Como que é? Aí ele vai te explicar por e-mail e vocês combinam tudo isso aí certinho, tá bom? Então, eu queria... Muita satisfação. Isso. E é um prazer, né? Eu sempre falo para ele, falo, Paulo, ó, posso falar para o pessoal que tem um desconto, né? No violininho, em alguma coisa, tal? E aí ele fala, não, não, fala. Fala que viu aí no Ricardo Sander aí. E aí eu sempre falo para o pessoal, não, manda um e-mail lá para o Paulo, chora um pouquinho lá para ele, antes de comprar no site, né? É, tem que chorar, não dá. Tem que chorar, né? Tem que chorar. Quem não chora, não bando, né? Então, eu queria agradecer para a gente finalizar, né? Não dá tempo de a gente mostrar todos os produtos, mas entra lá no site minestrel.com.br E aí você vai poder conhecer, né? E espero que um dia você possa conhecer o Paulo, que é uma pessoa, e a Lucina também são duas pessoas, assim, encantadoras, são muito atenciosos, muito educados e muito mais. Agradecer eles por ter nos recebido aqui na casa deles, né? Disposto a esse tempo aí para nos atender, para que você possa conhecer e esses jogos, esses produtos do Paulo possam ajudar você nas suas aulas, ok? Compartilha isso, isso é coisa boa, né? Eu falo sempre com o pessoal, para de compartilhar a bobeira, compartilha o que é bom, né? Gente, ó, eu vi isso daqui, dá uma olhada nesse vídeo aqui porque tem coisa boa, né? Exatamente. Então, compartilha aí, capricha daí que a gente capricha daqui. Mais alguma coisa, Paulo? Algum recado, alguma coisa, Lucina? Não, eu só queria agradecer a todos e eu espero que os produtos da Minestrel sejam úteis para vocês, como já são para nós. Aproveitem bastante, descubram novas formas de trabalhar com ele. Isso é o que a gente espera, porque nós damos uma sugestão e a gente espera que vocês, com a criatividade que todo professor tem, descubram novas formas de trabalhar com o produto. Muito obrigada. Obrigado. Nós que agradecemos a oportunidade, tá bom? E espero que o pessoal entre em contato aí e compre, né? Porque os produtos são realmente muito bons. Recomendo de olho fechado para vocês, eu sei que nunca vai ter ninguém que vai falar para mim, Ricardo, você falou do Minestrel? Não, nunca. Faz anos já que eu recomendo e todo mundo adora. Obrigado, gente. Obrigado. Obrigado. Obrigado por si.